A árvore é enorme e fica bem nos cruzamentos da Avenida José Hermano com a Rua Santa Bárbara em Campinas. Segundo os moradores aqui da região, essa árvore já existe aqui há mais de 60 anos. Como vocês podem ver, ela já tomou inclusive conta da calçada aqui nessa rua. Está vindo para a rua também? Como a gente percebe aqui, as raízes já tomaram conta, entraram aqui no asfalto. Os moradores reclamam porque principalmente nesse período agora de chuvas, essa árvore acaba trazendo muito transtorno para essa região. O morador está aqui comigo? Vem aqui para a gente conversar. Olha aqui, a gente vê inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês acompanharem. Esses cortes aqui já é uma poda feita por quem mora aqui na região para tentar amenizar a situação. Já que aqui também dá galhos e esses galhos acabam atrapalhando os veículos aqui. O Júnior mora aqui nessa casa vizinha. Júnior, você mora aqui e tem dor de cabeça com essa árvore aqui, porque galho caindo em cima da tua casa é quase que toda semana. Toda semana, ele quebra o telhado aí direto, ele tem que ficar trocando aí. Agora me conta uma coisa, essa árvore traz benefício para vocês? Para nós não traz não, só traz mais, é prejuízo, porque é perigoso também para o pedestre também, acidente aí na rua, cai galho aí podre também. Já tem uns quatro anos que eu moro aí e no período chuvoso a gente tem que subir no telhado pelo menos uma vez na semana para tirar folhas, porque senão entope as calhas. E aí o prejuízo é grande, já tive um prejuízo grande com a água caindo lá no quarto e tivemos que refazer os móveis todinho. Essas aqui são as folhas colhidas só hoje. O pessoal juntou tudo isso aqui para mostrar, eles têm que limpar isso aqui praticamente todos os dias. Isso aqui é o que tem em cima dos telhados, isso aqui acaba entupindo calha, esse período de chuva a situação se complica ainda mais aqui na região de Campinas. Deixa eu conversar com o dono do supermercado aqui, porque ele também está tendo grandes prejuízos. Isso por quê? É só armar chuva, essa árvore acaba tocando na parte elétrica aqui e você fica no teu comércio sem energia. Sem energia, a gente, inclusive lá em cima do teado do supermercado, a gente tem as placas de energia solar e está, dá problema de todo tipo, todo tipo, você imagina, essa árvore é problema para a gente. Você já abriu até um processo junto à Agência Municipal do Meio Ambiente e o que eles falaram? Já abrimos e cada um fica jogando, a Enro joga culpa na Ama, e cada um fica inventando uma coisa lá e não resolve a situação da gente. Ela é gigante, bem conhecida, famosa aqui na região de Campinas, na rua José Hermano, em Campinas, e os moradores estão pedindo uma providência. Segundo eles, há mais de dois anos que essa árvore não recebe a poda que era tradicional. Daqui de onde nós estamos, como o Juscelino está mostrando para você, a gente tem mais ou menos uma noção do telhado das casas, como que eles ficam aqui nessa região. Então, um pouquinho longe, o Juscelino vai mostrar um pouco para você aí. E hoje esses moradores chamaram a nossa equipe para ver o que a gente consegue junto à Agência Municipal do Meio Ambiente para resolver esse problema, que segundo eles, tem trazido muita dor de cabeça para quem mora por aqui. E aí E aí E aí